Fala galera tudo beleza Daniel aqui mais uma vez agora com um novo projeto bem qual o lance agora o que que a gente tá opa caiu o fone aqui rápido o que que a gente vai fazer agora eu quero através de react através de análise né nós dois aqui viu a gente vai assistir vídeos de pessoas famosas e outras nem tão famosas cantando em inglês Claro não só para brincar para se divertir né mas também para aprender com isso porque eu quero que você cante bem em inglês eu quero que você entre no seu carro aumente o seu volume do som aí e cante decentemente eu quero que você homenageie alguém numa formatura no casamento certo eu quero que você saiba como pronunciar as palavras em inglês e para isso a gente vai analisar a galera cantando aqui e pede se tá bom se não tá bom Beleza nossa primeiríssima pessoa a ser analisada é Alcione galera ela tem um vídeo que é maravilhoso ela ela já teve a ousadia né de cantar Adele someone like you ficou legal ficou horrível tem algo bom para gente aprender o que é que a gente vai ver aí e agora a gente vai saber primeiramente assiste aí comigo vamos lá vamos lá já ver a vida ver a vida Agora a gente vai analisar Certo? Tem alguma coisa boa aí? Tem Eu vou falar também, tá? Eu não tenho nada contra a Oceane Eu tô aqui direto no inglês dela Beleza? Vamos ver Eu tô com a letra aqui embaixo A gente vai cantar e ver se ela tá cantando Igual a letra Se ela tá realmente falando inglês ou se ela tá enrolando Não sei, vamos lá Ela canta isso ou não canta isso? Vamos ver agora Pera aí, pera aí, pera aí Volta aqui de novo Nessa primeiríssima frase Ela comete um deslizezinho, tá? Vamos lá Ela não falou I'll find I'll find Pera aí, deixa eu pegar o violão aqui Ela não cantou o ao, certo? Ela cantou Ela não jogou pro futuro I'll, né? O will Contraído aí com O I I'll, I'll Perceba aí, vou voltar Vamos lá Vamos lá Ela fala I, I Outro deslize, tá? Nessa segunda parte Ela fala I, which I, which É o bruxa Which De qual? Ah Se liga Ela fala I, which I, which Ou eu tô doido Vamos voltar Vamos voltar Opa Tô doido não Ela falou I, which Que na real É I, which I, which Nothing Nothing But the best For you too Vamos ver se ela falou O resto direitinho O resto tá tranquilo, tá? Assim, faltou um THzinho aí no nothing Nothing Quando a gente pronuncia o TH no inglês, a língua vai entre os dentes É esse som que você tá ouvindo aí, que é o certo, não é nothing Certo? Não fala assim, nothing, lembra? Língua entre os dentes no TH do inglês Music licensing No the também você coloca, tá? The best The best The, the, the Você vai falar também Esse TH Ela falou rapidinho aí Não ficou ruim não, tá? Tá bom Alcione também canta alguma coisa boa em inglês Inclusive na primeira parte, né? Que a gente leu aí antes Never mind I'll find Someone like you Never Mind Não é never mind E Não tem um I Depois do D Ela cantou certo Al Isso ela errou Find Ela não falou find E Que é uma tendência, né? Do brasileiro falar assim Ela não falou isso Ela falou bem Find Someone Já vi gente falando someone Someone E até, inclusive Não fala isso É someone, tá? Beleza? Like you O E fraco depois do like Like, like you Então não é like É like, like you Já junta, né? Like you Perfeito Boa, Alcione Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui, será que ela fala I remember Vou ler pra vocês a frase inteira Don't forget me I beg Eu imploro I remember You I'll remember Será que foi Al? Será que foi Ai? Vamos botar aqui Mais uma vez Senhor Alcione Você não falou O Al Ela não colocou no futuro Tá? Ai De novo Tá? Não tem o LL Aposto LL Lá do Da contração Com eu Então Don't forget me Ela falou Bem legal Tá? Não falou Don't Ou don't Como já vi Muita gente Querendo falar Forget Também Respeitando Esse No final Aí I beg I'll Lembrar disso I'll remember Galera Pega Essa dica Na verdade Essas dicas São muito boas A sua pronúncia Vai lá Pra cima Aproveita Aí Não só Pra rir Dessa galera Cantando Inglês Aí Mas pra pegar O que eles fazem De bom Também Vamos lá Vamos ouvir Nossa parte Vamos lá Peraí 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 A frase é Sometimes It lasts In love But sometimes It hurts Instead It hurts Instead Mais devagar Pra você entender Sometimes It lasts In love Last In love Não ficou legal Não essa parte Não Tá Sometimes It lasts In love Vamos ouvir Mais Bota um pouco In gust In gust In gust In gust Não existe não Tá Galera Esquece essa parte Esquece essa parte Isso tá horrível Essa parte Não tá legal Né Quando tá bom Eu digo que tá bom Quando tá ruim Eu digo que tá ruim Isso aí não foi bom não Vamos lá Vamos passar aqui Essa parte Começo Vou cantar bem devagar Pra você pegar Não falar to Não falar to To não existe Como é dois em inglês To Como é também em inglês Como tá na música To também E como é to be Aquele to Antes do verbo É to Também To Não existe Então Art list Art list I own Never mind I'll find Someone Like you I wish Nothing But the Best For You To Don't forget me, I beg I'll remember you say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Deu pra entender? Ela não canta isso não Vamos lá Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it hurts in love But sometimes it hurts instead Agora deu pra entender bem, hein? Ela enrola Ela faz o que muita gente faz por aí, né? Sei lá, esquece a letra, não sabe a letra Joga qualquer palavra, fala de qualquer jeito Não foi legal Eu tentei cantar devagarinho aí pra você entender Até Acho que eu canto errado, sei lá Só pra você entender mesmo aí Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead E é isso aí, galera A Alcione cantou bem Cantou mal Vamos lá Em partes Ela cantou bem sim Certo? Não posso dizer que não E também ela deu suas deslizadas aí, né? Nas outras partes Especialmente essa de baixo Mas Tranquilo Beleza Meio bom Meio ruim Mas mais pra ruim que pra bom, né? Porque eu não chegaria em rede nacional Pra passar por uma dessa Não E eu gostei da edição desse vídeo aí do YouTube As interrogações What? What? Muito legal Muito engraçado Pois é Então ela acertou em parte Errou em outra parte É Esse próximo vídeo Galera Eu fiquei Besta Eu não vou mentir não O vídeo é muito bom Vamos assistir aí comigo Vou botar agora aqui pra vocês Agora Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos assistir Vamos ver Qual é o próximo vídeo Alcione foi o primeiro Tem seus pontos positivos Mas vai Tem muita coisa errada Mas nesse aí Nesse aí Eu quero que você me diga Vamos assistir Vamos assistir Vamos lá Esse é mais longo um pouco A música completa A música é I put a spell on me Que música, meus amigos Mas foi bem cantada É uma brasileira Não sei se vocês conhecem essa pessoa Eu não conheço muito bem, não E pra ser sincero Eu acabei de assistir esse vídeo dela Eu tô besta aqui ainda com isso Então Guardei pra fazer com vocês aqui A Essa análise Eu só vi uma vez esse vídeo Ainda agora Vamos lá I put a spell on you Porque você é mine Porque você é mine Eu acho que você é mine Eu acho que você é mine Porque você é mine Meu Deus do céu Oh, não, não, não Uh-oh You know I love you 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 Anyhow And I don't care And I don't care If you don't want me I'm yours Right now I put a spell on you Because you're mine Que absurdo É isso Eu juro a vocês, velho Eu não conheço o trabalho dessa mulher Eu não esperava isso Eu não esperava essa qualidade Essa voz Que voz E que inglês Meus amigos Que é o que interessa aqui Na realidade, né Que inglês Eu não vou nem pegar o meu violão Eu não vou nem cantar essa música Pra vocês Porque primeiro Eu não tenho o que corrigir E segundo Que eu não vou me passar Depois que vocês verem um vídeo desse Eu vou chegar cantando essa música Não Não mesmo Que absurdo Vamos agora Dar uma assistida aí Parar um pouco Falar Comentar um pouco Desse sotaque Bonzão dela aí Meu Deus Isa Essa mulher É muito Muito boa Mesmo Viu Eu estou Satisfeitíssimo Eu espero que ela tenha mais uns 10 vídeos desse aí Pra eu assistir Eu gosto desse lance em preto e branco Tá Deixa eu ver Opa Começou Pera Pera Vou voltar Olha essa junção I put a spell on you Ela pega o T E junta I put a I put a I put a spell on you Que coisa Muito bom isso aqui Tá Preste atenção O inglês Tem essa coisa De juntar A última letra Geralmente é uma consoante Com a vogal Igual agora no T Com a I put a I put a Presta atenção nisso Isso é muito bom Outra coisa Outra junção Presta atenção Se liga aqui I put a spell on I put a spell on you Ela pegou o L agora E juntou com o on Perfeito Vou botar um pouquinho aqui I put a spell on you Because you're mine Muito suave Quando a gente tá cantando em inglês A gente suaviza As coisas ficam mais Como eu posso dizer Mais suaves O nome é esse I put a spell on you Because you're mine Ela não tem aquela coisa robótica I put a spell on you Não, não é assim É bem É bem Velho, é quase inativo Isso aqui, velho Isso aqui é bom demais Se alguém me mostrasse aí Esse vídeo Eu disse Velho Essa americana canta muito Então I put a spell on you Because you're mine Esse you are Essa junção Essa contração You are É you're You're E ela faz isso Muito bem feito Muito bom Não tenho o que falar aqui também não galera Só que tá bom demais Imita essa mulher Escuta essa mulher Canta junto com ela Se liga no que eu tô falando aqui Faz também Que é sucesso Pra você cantar Em inglês Aí o que? Isso eu não entendi não Na realidade Eu não sei se ela fez Uma brincadeirinha vocal aí Aí tinha Sei lá Eu não entendi isso não Vou voltar aqui Não tinha nem reparado isso antes Assim eu não entendi Eu nunca vi ninguém fazendo isso Se você souber O que da nada ela falou aí Coloca nos comentários Pra eu saber também Porque Eu acho que ela Ela brincou Assim vocalmente né Ela não falou uma palavra Vamos lá Assim faz 30 anos Que eu escuto inglês Eu nunca ouvi isso não Tentando que eu escuto E um bocadinho que eu ensino Vamos lá Olha o T I ain't lying Ela engole o T I ain't lying I ain't lying I ain't lying Né? Muito bem feito isso aqui I ain't lying I ain't lying No caso ela junta com ela I ain't lying I ain't lying Muito, muito, muito bom isso aqui I ain't lying I can't stand it You're running around No bed I ain't lying I ain't lying I ain't lying Tá pronunciando bem o N aí I ain't lying 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 Yeah You know I can't stand it You're running around You know I can't stand it You know I can't stand it Detalhe que o N também pronuncia Tá no final das palavras N, N, N E M também Você não vai falar feito no português Nenhum que Bom 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 Não é Bom 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 Seja a boca Om 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 I ain't lying Oh yeah Oh yeah You know I can't stand it You're running around No bed I can't Hey I can't stand it Better 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 Muito bom O TT aí Better Better You know I can't stand it You're running around Só juntando Fazendo as junções Olha isso Vou botar aqui I ain't lying I ain't lying Yeah You know I can't stand it I'm running around No bed I can't stand it I can't stand it Cause you bring me down Down Traz tu me down Bring Me down Falou o R Bem falado aí Parece besteira galera Parece óbvio isso O R no inglês é assim mesmo Eu já vi muita gente Falando esse R Mal falar Já vi gente Que não consegue Falar também Sabe Essa língua dobrada Ela fez muito bem Eu ia voltar aqui um pouco. Olha! Olha! Quando ela acabou de dar... Sobra um renezinho lá. Ela pronunciou o veneno que eu falei ainda há pouco. Se liga nisso. Eu não posso estar aqui porque você me levou. Eu coloquei um espelho em você. Você coloquei um espelho em você. Porque você é meu. Não, não, não. E é isso, galera. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito mais. Você sabe que eu amo você. 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 Encantado, velho. Eu não tenho nada, nada a dizer assim. Nem, nem... Eu não mudaria nada. Tá muito bom isso aqui. Sério. Vamos voltar aí. Tava prestando atenção agora nessa parte que ela voltou, né? Que eu acho que eu acho que essa parte eu não tenho visto ainda. Que eu vi rapidamente antes de começar aqui com vocês. Deixei para analisar com vocês. Muito bom isso aqui. Geralmente quando a galera tá falando lá em inglês, né? Ninguém fala you, too. Tão certinho assim. É you, too. Então preste atenção. Ela fala-se também. Agora. Bora. Boa também, ó. Anyhow. Anyhow. Ela pronunciou o Y fortemente. Muito bom isso. Anyhow. Right now. Olha o T também que eu falei lá no começo aí de novo. Right, right, right now. O T também, ó. Bye. 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 O que é isso? É absurdo, eu já falei isso hoje. É absurdo. É absurdo, eu já falei isso hoje. A olho é bem fraquinha no final. Picas, picas, muito bom. Isa, você é muito, muito boa. O seu inglês é muito bom. E prazer em te conhecer, finalmente. Muito bom. Como eu já falei, eu quero que tenha mais 10, 20 vídeos desses aí em inglês pra gente analisar aqui também e pra assistir porque é coisa boa e eu gosto de coisa boa. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo projeto nosso aqui da Please Idiomas, né? De trazer esses vídeos, de ensinar inglês, né? pra gente dar essas dicas através do inglês dos outros. Porque é aquele lance. O inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com o erro dos outros. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai aprender com o erro da galera e com o acerto também, tá? Com o acerto também. Que é o caso de Alcione aí, o mito do primeiro vídeo. Que diferença faz ter o inglês incrível? Diga pra mim. Primeiro vídeo, você viu lá Alcione dando aquelas deslizadas feias, velho. E no outro tem Isa. Pum! Colocando lá certeiramente todas as palavras. Isso foi incrível. Então, como eu vinha falando, eu espero muito que você goste desse novo modelo. Eu espero que você se inscreva no canal. Dê o like, né? Óbvio, tem que pedir isso. Dê o like aí no vídeo. Mostra pros teus amigos aí. Todo mundo gosta de música. Todo mundo. Então, mostra aí que a galera vai gostar, eu tenho certeza. E esse é só o primeiro vídeo, viu? Eu vou voltar aqui sempre com mais conteúdo dessa natureza pra vocês. Porque eu também gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de música. Tá aqui, meu violão, você sabe disso. Eu tenho música, inclusive, no Spotify. Aí você pode escutar. Daniel Lavou, Way Much Better. Ah, vou ver o inglês dele e ver se presta mesmo. Vai lá, Vi. Tá no Deezer, no Spotify, aqui no YouTube também. Você pode colocar Daniel Lavou, Way Much Better. Foi a música que eu lancei aí dia 2 de abril do ano passado. Certo? Então, é isso. E pra quem não me conhece, galera. Pra quem tá chegando agora aí, que gostou desse vídeo. Meu nome é Daniel Lavou. Eu ensino inglês já há 6 anos. Aqui mesmo na Please Idiomas, né? Nossa escola. Minha e sua. Agora é um prazer entrar na sua casa aí. Poder dividir do seu ambiente e do seu tempo com inglês e música. Eu espero que você se beneficie muito desses vídeos. Que você goste. Que você aprenda. Que você abra a boca. Que você melhore mesmo aí. E consiga chegar no ponto que você quer. E quer cantar o inglês bem, bem bom. Bem legal. Estilo Isa. Meu Deus. Que lindo. Muito bom. Então é isso aí, galera. Se quiser assistir o vídeo de novo. Vai lá nas dicas que eu falei. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza? Ah, e não esquece também de seguir. Arroba Please Idiomas lá no Instagram. Eu tô sempre postando um pouco aí da minha vida, né? Das minhas andanças de aula, de... Inclusive postei mostrando a galera que a gente fazendo o estúdio, né? Foi no salão de madrugada. A gente coloca nas espumas a outra parede aqui. Colocando esse lamb lamb maravilhoso aí. E é isso, galera. Muito obrigado a vocês que estão gostando aí. Do nosso vídeo, do nosso trabalho, da nossa escola. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado.